Bem-vindos ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e receba um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Aproveite e conheça a nossa fanpage no Facebook, Boa Viagem Gontijeiro, SP Motorista, Genival Araújo e aí Confira os links na descrição do vídeo. Rodovia Fernão Dias, Lavras, Minas Gerais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Rodovia Fernão Dias Perdões, Minas Gerais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apois é que estamos atentando a meninação. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.